Que coisa mais feia você fez? Mas não eu! Não foi ela! Somos nós que fizemos! Não posso acreditar! São as pessoas da cidade! Mas por quê? Destruíram minha casa! Quase machucaram as crianças! O que é isso? Pô, cidade de bandidos! Normalmente obedecemos as leis, mas daí esse garoto apareceu de repente pra pegar o dinheiro que você iria herdar! Você é a pessoa mais querida da cidade, Dona Tebe! Queríamos que recebesse o dinheiro! Então atrapalhamos os garotos para ver a senhora! Estão com vergonha de vocês! Está bem, Dona Tebe! Estamos bem? E fico feliz que não foi a minha prima quem fez tudo isso! Você precisa de um lugar pra morar! Pegue o dinheiro e compre uma casa! Oh, o Zipper! E ela sempre será a sua casa também! Ai, eu não acredito! O Zipper deu nossa fortuna! Isso não importa! Afinal de contas, nós achamos um outro tesouro! O quê? O coração de ouro do Zipper! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto